Já tá comendo? Tá no horário da merenda Da merenda? Agora eu sou fitness, eu tô comendo proteína, ó Patrocina nóis, Supino Chamando a forceria Chamando a forceria Eu tô tomando meu chazinho antioxidante E eliminador de gorduras Ai meu Deus Não, mas você tá onde? Calma, eu vou contar Calma 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 Calma, me segura Tinha que disparar o alarme, né? Não quero ver Peruguinho, vermelhinho Vermelhinho, vermelhinho Proteína, chazinho Ah Não entendia, Lava-lou Não entendia, Lava-lou Sabem onde nós estamos? Não, né? Mas confiam Tchau 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 No rancho Tchau Tchau, velho Poxa, galera, ele vim Assustando Tem pra onde me descobriram Antes de eu descobrir eles Eu vim Eu já cheguei escandalosa, né? Mas não é pra eles saberem que eu tô aqui Eu vim Especioná-los Investigar Investigá-los Vou subir Dizem que estão lá em cima, né? Aham, lá no topo Vou subir lá naquela caverna E ver o que tá acontecendo lá Eu não fui convidada E eu acho que eu não sou muito bem recebida Mas eu vim Será que... Mas eu sei como é que eu vou conquistar o coração E amolecer do meu amor Como? Ele também tá de dieta Eu trouxe uma barrinha de proteína pra ele Aham... Vai chegar lá em cima derretida Essa aí vai ser a desculpa Vai chegar lá em cima derretida É Esmagada Quer dizer, se chegar lá em cima Né? Né? A dieta você tem que comer uma Hum Mas eu faço minha dieta Uma a cada uma hora Olha minha mochila Frutinhas Se liga, se liga, ó Frutinhas, ó Nós é fitness E o fundo falso? Não conta pra nós? Não Nós é fitness Aham Então vamos lá, Matheus Vamos subir mata acima Mata acima De pé, né? Será que eu vou pegar a range aí pra subir? Aí a chave Cadê? Trouxe a chave? Reserva? Pô, sou muito burra, né? Nossa, tem muito deus Veio tudo despreparado, galera A gente vai ter que subir até lá Vou, né? Estou de dieta A gente vai ter que ir meio escondido Pra eles não pegarem nós Não, nós vamos pelo mato Se tu quer investigar mesmo Nós vamos pelo mato Ai, nós vamos pelo mato Também nem tem mais sol, doida Não Que sol isso aqui é professor? Isso daqui é pro mosquito boca aberta Ah, chega pro mosquito celular Juvenil Ah, mas a calça Ah, mas os mosquitos tem sangue doce Mas ele atravessa a calça? Ah, não é perfume Os mosquitos me pegam até pelas calças Bora? Bora Então bora Vamos, Janata Deu ruim, meu Deus Escutando barulho Vai, vai, se esconde o mato Vai, vai, vai Vai, Ana Vai, vai caindo É, nós vamos caindo Ali, ó, buracão ali, ó Buraco ali, ó Buraco ali, ó Não dá Não dá, Janata Vai, vai, vai Buraco, buraco Não dá, Janata Tem uma mini moto descendo Poupi Ferrou Vai mais pra lá Vai mais pra lá, vai mais pra lá Não dá Tem que ser por aqui Não tem que se esconder, Janata Agora tem que ser por aqui, café Janata, eles vão pegar nós Eles vão pegar nós e o sogra Vai, Janata, então Corre, Janata Ah, aqui tem a trilha, ó Tem uma trilha debaixo aqui Mas dá pra se esconder Vamos por aqui Vamos por aqui Cara, que cagacinho Foi aqui que o Antônio caiu no buraco Esse buraco aqui, ó Nossa, era um buraco, uma cratera Sim, foi ele que caiu aqui Ó, Matheus Tem um, vai, vai, vai Ai, meu Deus, eu caí no buracão Eu caí no buracão ali Tem um café Se esconde O caralho furacão Ai, meu Deus, não vai, vai, vai Ai, meu Deus, não vai, vai, vai Ai, meu Deus Você vai ficar lá embaixo Pode ser Sabe como eu tentei subir aqui pra cima? Pra se esconder? Agora a parte difícil porque aqui é longe, ó E se não tem mais buraco pra lá, Janata Eu acho que não tem mais buraco pra lá Me dá uma mão Me dá uma mão Vai, 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 vai Tá bom Verdade Tá vindo outra aqui Vai, Janá, não mato. Aqui, é a ibanceira, Janá. Vai, Janá. Só fie aí, Janá. A gente vai parar lá embaixo. Se abaixa aí, se abaixa. Aqui tá bom. Acho que não é, acho que o cara tem menos de subir. Meu Deus do céu. Não é. Mas não para de subir. Não é, não é. Não é, não é. Ai. Que? Ela é só um fio, café. Tá bom, cara. Eu acho que eu não vou aguentar. Chega lá em cima. Depois do treino de hoje. Isso aqui tá uma academia pra mim. Meu Deus. Bora. Na casinha da árvore. Na verdade. No primeiro pico. Nossa, que ventão aqui. Esse é o primeiro pico. Nossa, mas como cresceram os matos aqui. Vamos esconder esse carro. Esse é o que tá vindo. Não vai estar escondendo. Meu Deus. Esse cara destrói o carro. Esse carro de Theo aqui em Dead, não parece? Esse aqui. Cuidado, é isso? Vamos pegar o mar. Eles não podem ver nós. Eles tão lá em cima. Nossa. Daqui, veja, né? E tem uma caminhonete lá em cima. Acho que é do Jorge. Se a gente escuta barulho vindo dali. A gente correta lá. Beleza? Galera, o pior de tudo. Não é tá subindo isso aqui. Sabe o que é pior? De tudo mesmo? É. Eu tô com três cintas. Me apertando. Bora? Bora. Só que é. Vamos lá pra aquele tempo. Vou chegar. Pega aí. Eles já nem sei se pegar nós aqui, Diana. Vai. Deu, né? Tem que pegar nós lá em cima, João. Entrametido. Claro. Galera, a gente tá chegando no topo do segundo morro. Só que é o seguinte. Aqui, de lá, eles já conseguem ver nós aqui. Aham. Tá bom? Mostradinho, café. Tá lá. O que vai acontecer agora? Vai desligar essa câmera aqui. Vou só com a GoPro. Será que tá gravando certinho? Será? Eu acho que eu vou correndo com ela sim. Então vai correndo com ela sim, pra garantir. Ela tá muito baixa, Diana. Não vai gravar só pra frente. Tem que gravar a minha ação. Mas ele vai gravar só aqui, ó. Não vai gravar. Tem certeza. Absoluta. Olha só. Vai gravar só ali. Seguinte. Vamos espiar, quando eu não ver que não tem ninguém ali. Corre pra lá. Aham. Tá. É avião, avião, avião. Avião lá no celular. Parecia, né? Mas tá de copa. Tem um de laranja lá, ó. Um gostei. Vai, vai, vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vou cair. Minha cara cair aqui. Corre, café. Pronto. Vai que eles já não vê nós. Ó, aqui é onde eles... Por um de... Fazer rampa mortal, né? É. Eu queria vir aqui. Ó, a bike tá até lá, ó. Só que o rio tá seco. Tá bem seco. É pra cair e, ó... Então, vamos subir o terceiro pico e tem mais um ainda. O pior. Pico mais complicado. Vambora. Vai cima não é volta. Vai ser mais complicado a gente avançar. Tudo aqui, ó. A gente já tá gravando. Nossa, olha ali. Olha lá. Olha lá. Vem cá. Vamo fazer aquela cena. Vamo fazer aquele caminho diferente. Tiago. Ai, ele acha que é o Tiago. Vai, 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 vai. Vai, imagina. Imagina. Ele acha que é o Tiago. Ele acha que é o Tiago. Aí ele vai parar em cima da caverna. Vem lá, amiga. Cara, ele acha que é o Tiago. Ele vindo ali. Né? Ele viu que tinha alguém ali, cara. Bora. Bora. Fé, eu tô morto. Vai ser. Será que eu não vai conseguir chegar em cima daquela caverna? Vai. Eu queria ir pelo mato. Mas é por aqui, ó. Lá por baixo. Não, por lá não vai dar. Lá eles vão ver, cara. Não viu que eles já viram ali pensando que era o Tiago? Eles viram alguém ali, mas é o pessoal do Tiago. Aqui, ó. Pode dar reto lá na caverna. Não tô em certeza. Mas é mais provável dar reto aqui. Só que a gente vai se ferrar direito. Legal. Tem coragem? Eu queria regar, mas... Não tem opção, né? Vai, vai. Meu Deus, é muito má. Meu Deus, a gente tá ferrado, né? A gente não trouxe nenhum facão, nada. Exatamente. Não, Jana. Vamos pisando no meio do mato. Qualquer coisa, tu vai, entendeu? Daí eu fico aqui te esperando. Ah, vai. O que que foi? Vai, vamos. Não, Jana. Se der bom, te aliado, eu vou. Vamos. Vamos. Vamos moronando. Tá, mas eu não vou gravar esse trajeto todo, porque vai demorar muito. A gente vai demorar, tá? Então vai, diga aí, vamos lá. A gente vai demorar. Gente, eu não ia fazer barulho, Jana. Não, tá, então, não. Eu tô jogando mole, pô. Então vai arrastando. Vai se arrastando. Hoje a gente tem que cuidar que a gente tá em cima da caverna, tá? Ah, qualquer coisa, não só vai desabar? Vai se desabar? Fica com silêncio. Fica com silêncio. Fica com silêncio. Vai, 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 vai. O Bob tá sempre vagando, né? Olha o Bob lobejando. Um fantasma. Olha o Bob lobejando. Olha o Chatele. Você bateu. Passamos lá. Para, para. Estou aayou. Não vou deixar. Estou que estava lá mesmo? Não. Estou ali emкаçado com as pessoas que estão me pegando. Não. Não. Estrei problemas. Agora é a hora do papo, agora é a hora do papo. Vamos ouvir o papo. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Vim trazer algumas tiramentos. Tiago, agora o Tiago já deu. Para um, começa outro. Começa outro. Esse aqui é a equipe, viu? Caralho. Já não vai para lá embaixo, já não. Cuidado. Cuidado. Tenta aí também. Ah, soltaram. O que? O que? Os mini haters. Soltaram. Onde é que está ele? Está ali. Eu estou com o pé preso. Eu estou com o pé preso. Meu pé está preso. Tira, tira os pedrinhos. Eu não consigo. Tira, tira os pedrinhos. Tira. 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 Eu não consigo. Conseguiu tirar o pé? Não consigo. Eu estou preso. Estou tentando escutar a conversa. Estou preocupada com uma coisa. 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 Tira o pé, Jana. Eu não consigo. Puxa, puxa. Arrebenta o galho. Fica rápido fazer muito barulho. Não tem barulho. Não tem barulho de amigas. Jana, qualquer coisa eu vou vazar. Vai ficar aí? Adeus, meu pé está preso. Tira esse pé daí. Como que eu vou tirar o pé daqui? Caralho. Vídeo do Thiago de uma hora. Netflix. Tira esse pé daqui que eu juro. Calma. Vai levantar. Vai fazer barulho. Ai, caralho. Bati minha bunda no galho. Tá escutando. Já lá eles estão escutando. Para, olha. Para, 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 para. Deita, deita, deita. Minha eita subiu. Minha eita subiu. Não, não subiu não. Olha lá. Estão gravando? Não é? Tu acha? O que foi? 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 Eles estão escutando barulho aqui em cima. Tá, mas eu estou com dor do perigo. Vai ficar nojo, Jana. Eu vou correr? Eu vou correr? Estão vindo, Jana. Jana. Matheus, como é que eu vou sair daqui? Tu vai ter que ir lá para a minha vida, Matheus. Não vai, eu não consigo. Como é que tu trancou esse pé aqui? Como é que tu trancou esse pé aqui? Matheus, eu não sei. Como é que tu fez essa proeza? Para, Matheus. Ó, ficaram bravos um com o outro lá. Jana. Eu não sei o que eu faço contigo. Eu vou correr? Tá cheio de... Puta, é que tá até solto mesmo. Minha eita vindo ali. Minha eita vindo lá. Ó, lá em cima. Ferrou, ferrou. Deita, 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 deita. Não tem jeito. Olha, suporte aqui hoje eu não consigo. Não vai ver, cara. Shh, shh, shh... Ferrou. Não tem jeito. Por que tu tá falando aqui? Shhh, shhh... Ela se machucou ali Ajuda ela ali, tá presa Não, 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 ajuda Ajuda nós Não, não, não O Jack, ajuda ela aqui Não conta pro João Não conta Olha ela tá aqui, ó A Jana tá aqui, ó Vem aqui que eu vou dar gente a trabalhar A gente aqui em cima Ô, Jorna, tá aqui Sabe aqui, Jorna Tá aqui, Jorna Azar, azar teu Eu tô indo embora Não, amor, não, não Calma, amor, é eu Para com isso Para, hein Eu tô presa aqui, ó O que você tá fazendo aí? Eu caí aqui, fiquei presa nessa porra aqui, ó O que você tá fazendo aí? Calma O que você tá fazendo aqui, cara? Ô, cadê o café? Eu tô com... Eu tô... Invadiram o sítio? Não Não, não, não Não invadimos Não invadimos Ó Sai daí, ô gordo Sai daqui Sai daí Não pode ver nada Pode ficar Pode ficar? Aham A honra Ai, meu pé Me ajuda a sair daqui Ajude ela a sair dali Não, não Eu ajudo ela Não, não Ajuda ela Aqui a nós Deixa ela comer Não, mas É sereia É sereia Dá um pedacinho Sai fora Dá um pedacinho Deixa eu comer Tá vendo que eu não faço pela tua dieta? Viu? Me dá um pedaço Tá a boca Sai Tu caguetou Não merece Não merece X9 não merece Viu? Não Não, solta ela Sai 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 fora Sai fora Eu tô com o barcelo na mão, hein Ajuda ela ali Não vou Ajuda ela a dizer Coisa o pé Viu? Viu? Ainda bem que eu tirou essa barriga Funcionou, viu? Que pedazo Viu? Posso ficar? Posso ficar? Posso trabalhar assim? Eu trabalho Posso ficar? O vidro não aguenta meia hora ali Posso ficar? Nossa, você tirou, hein? Eu tinha ali que faz risco de vidro Ah Tá, mas eu posso ficar? Pô, meu animal Pô, meu Deus Dá pra tu, ó Basta Lamba aqui Não mais Posso ficar? Posso ficar? Vamos lá, você vai, então Então, vamos Tu é um baita de um traíra, né, café? Isso eu fiz Isso eu fiz Isso eu fiz Isso eu fiz Eu vou fazer o quê? Ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.